Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. O seu valor que ele vai mostrar, principalmente para o cliente, como é que ele vai usar esse espaço, onde é que ele vai dispor o imobiliário. Eu disse assim, ah, mostrar um espaço assim e dizer, ah, isso aqui é a sua sala de estar jantar, aqui cabe um sofá, aqui cabe a sua mesa. É uma coisa eu mostrar para o cliente, isso aqui é uma coisa diferente. Então, aqui eu consigo dispor a relação, por exemplo, de privacidade que eu teria ao entrar na casa. Se eu tenho isso aqui enclausurado, que a minha visão não passa direto à sala porque eu tenho um biombo. Isso aqui pode ser um aparador, pode ser um armário, uma estante. Eu vou precisar de outras vistas para saber exatamente o que é. Um tapete, uma área de estar, uma área de jantar. Então, eu começo, né, isso aqui é uma estante. São elementos que a gente não vai saber exatamente somente pela planta, mas que esses desenhos, essa representação da planta, ela vai explicar para a gente o que que é de espaço ocupado por mobília, o que que é de espaço livre de circulação, o que que é espaço disponível para a área de uso desses equipamentos, né. Esse tipo de planta, ela é muito útil para mostrar para o cliente, mas ela não é útil, por exemplo, durante a obra, se eu não vou construir a casa do zero. Porque para a obra não me interessa a mobília que vem depois. Ela vai me interessar exatamente o que precisa ser construído, não precisa ser construído, qual é o acabamento do piso, o acabamento da parede, o acabamento do fogo, tá. Então, existe uma distinção. Isso aqui é uma planta com layout, né, uma planta de layout, que literalmente significa disposição dos objetos no ambiente. E a gente pode manter a nomenclatura dos ambientes, principalmente para a gente saber de qual ambiente a gente está falando, né. Dormitório 1, dormitório 2. E a gente tem a nossa planta de obra, né, a nossa planta cotada, que aí sim vai trazer as informações necessárias para a gente poder edificar isso aqui, né. Então, qual é o tamanho das aberturas? Qual é o comprimento das paredes? Qual é o tamanho, a inclinação da rampa que não aparece aqui, a área dos ambientes? Qual é o acabamento, né, o acabamento que vai no piso, o acabamento que vai nas paredes, o acabamento que vai no teto. Esse tipo de informação, numa planta mais limpa, é mais útil durante o processo construtivo. Isso aqui é uma planta cotada. Normalmente, mesmo na planta cotada, tem alguns equipamentos que continuam sendo retratados, tá. Que são os equipamentos do banheiro, área de serviço e cozinha. Porque isso aqui está atrelado a instalações hidrossanitárias, né. Então, eu não tenho como botar ou retirar esse vaso sanitário, a não ser que eu tenha um ponto de água e esgoto instalado naquele lugar. A mesma coisa se isso aqui é um vaso, um bidê, uma cuba, banheira, chuveiro. Isso aqui tudo vai ter uma instalação específica que eu preciso saber na hora que eu vou construir. Mesma coisa, ponto de água, né, pra tanque, máquina de lavar, cuba da pia. Cuba da pia. O fogão aqui é questionável, se eu tiver a área gás central. Se eu não tiver gás central, eu vou ter que ter um espaço reservado, ventilado fora. Tudo isso a gente pode procurar depois em códigos de obra, tá. O que eu queria trazer pra vocês é o seguinte. A gente tem uma questão de legibilidade, né. Eu não vou botar todas as informações numa planta se elas não são necessárias no mesmo momento da obra. Essa planta que a gente tem aqui, ela é uma planta que me mostra a edificação das paredes, né. Um edifício pronto, mas vazio. Mas no comecinho da obra lá, o cara vai precisar de uma outra planta estrutural, que a gente não vai ver exatamente nesse momento. Mas que vai me mostrar a viga que vai por baixo da parede, né. A primeira laje lá antes do contrapiso, no chão mesmo. Então, mesmo que eu tenha a fundação, as sapatas, o seu hotel radier, eu tenho uma viga de baldrame que vai fazer a distribuição de tudo que vem em cima pra essa fundação. É uma outra planta. Então, eu não vou incluir aquela informação nesta. Não vou incluir aquela informação nesta planta aqui. E não vou incluir a informação desta planta naquela, na planta de, das vigas de fundação, tá. E a mesma coisa acontece com o layout. Eu posso ter essas duas plantas aqui. Mas, geralmente, quando eu começo a passar essas cotas aqui, ó. Eu começo a ou sujar esse desenho e dificultar a legibilidade dele. Ou esses elementos vão dificultar a legibilidade das cotas, da explicitação de qual é a área desse espaço. O acabamento do piso, do forro, da parede, ok? Tudo bem, tudo isso pra dizer o seguinte, tá. Então, eu tenho que fazer duas plantas e aí eu preciso ficar trabalhando com isso direto, separado. Aí, se eu faço uma mudança e eu vou precisar corrigir essa mudança na outra planta e na outra planta, isso dificulta. Então, a gente não precisa necessariamente, embora a gente produza plantas diferentes, a gente vai utilizar as nossas camadas aqui pra colocar os equipamentos ou retirar eles, tá. Então, embora eu tenha separado aqui pra poder explicar isso pra vocês, na prática o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Eu tenho tudo numa única planta, todas as cotas, os textos, áreas, todos os equipamentos. E aí eu posso entrar aqui nos meus layers e eu vou dizer assim, ó. Por exemplo, layout, ele não vai mais ser visível. Eu vou desligar a camada. E aí ele oculta. Ah, mas ficou toda a textura de piso ali tirada. Eu posso procurar a chura de piso aqui, ó. E desligar também. Então, eu imprimo, ó, essa cama aqui tá na camada errada, tá. Tá na camada layout, mas é, a gente já vai conversar a respeito desses blocos aqui. É... E aí eu posso imprimir isso aqui, sem o layout. E depois eu posso gerar uma segunda planta, habilitando tudo, né. Vou lá ligar o layout de novo. Ligar a chura do piso. E aí eu vou desligar a cota. E vou, posso desligar os textos de dentro também, se eu quiser. Se ligar e desligar, aconteceu algum erro na minha chura aqui, mas tudo bem. Ok? Então eu consigo produzir, né. Eu vou sobrepor. Por isso que é importante eu trabalhar com as minhas camadas.